Amazonitas Semijóias, coleção Dia das Mães. É isso aí, pra você que quer presentear aquela pessoa tão amada, tão querida, a Amazonitas Semijóias separou uma coleção especial. Começando com o colar gravatinha. Lindo, né, gente? Bom, você consegue ver aqui no mostrador e em mim também, que eu coloquei um que eu amei. Eu, por exemplo, coloquei com um brinco longo, que fica super bacana, mas pra quem gosta de um brinco menor, aqui a gente também traz uma sugestão. Pra aquelas pessoas que já gostam de um brilho, a coleção Riviera. Um colar todo com brilho e a pulseira faz um conjunto fantástico. Agora, temos também os brincos Air Jack, uma tendência super bacana, que a Amazonita traz vários modelos. Agora, dar um presente personalizado também é com a coleção Letras. É isso aí. Você vem, tem vários modelos. Aqui a gente traz duas gargantilhas com as iniciais do nome da sua mãe. E o preço? O preço é fantástico. A Amazonitas Semijóias sempre capricha no produto e no preço. Essa coleção, por exemplo, Letras. Esse colar, o menor, custa R$ 79,90. E o maior, R$ 99,90. Lembrando que a coleção é uma semijóia, com garantia da Amazonita. No Ribeirão Shopping, piso Califórnia, setor imigrantes. Você estando no Ribeirão Shopping, na praça de alimentação, no corredor do H2 Shopping, à primeira esquerda. E você estará aqui, na Amazonitas Semijóias.